Se você sabe, cante comigo A minha vida é do Mestre O meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre O meu coração é do Mestre O meu coração é do Mestre O meu coração é do Mestre Mestre Minha esperança é meu Mestre O meu coração é do Mestre Cê do e cê pôr Nhan deru a gui cê riwe Cê direta Cê coração Cê coração Cô nhan deru pôr Cê guatá Cê e cê peá Cê e cê peá Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus Jesus te ama As ondas grandes Ela vem tentando me arrastar Vou Pra longe Da presença Dele Dele Minha vida É do Mestre Meu coração Meu coração Minha esperança A Deus A Deus eu entrei No barco No barco do meu ser E entrei no mar afora Agora Desce O meu caminho É do Mestre Minha esperança Minha esperança Só a igreja declara Vai Minha vida Minha esperança Mais uma Minha esperança Minha esperança Minha esperança